Sou o vereador Claudio de Souza, estou no meu quarto mandato. Participei de diversas comissões, sempre voltado para a educação, cultura e esporte. Já presidi a CPI do trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo. Atualmente presido a CPI das antenas na cidade de São Paulo. Sou membro da mesa como suplente. Já fui duas vezes primeiro secretário, uma vez primeiro vice-presidente. Estamos aqui desenvolvendo nosso trabalho voltado para a região noroeste da cidade de São Paulo. O projeto de maior repercussão e serventia, já é lei, é a desembalagem delivery com lacre. Para permitir que a alimentação comprada chegue na casa dos consumidores com a qualidade assegurada. Então protege na realidade tanto o fornecedor quanto o consumidor por conta dessa lei aprovada e aplicada hoje na cidade de São Paulo.